A Medibar apresenta a embalagem com fecho hermético para transporte de endoscópio. A Medibar é a produtora exclusiva desse produto patenteado. O produto está disponível em tamanho pequeno, médio e grande. Instruções de uso Utilizando luvas cirúrgicas, retire o produto da embalagem. Abra-o cuidadosamente em uma superfície limpa. O quadrado verde deve estar para cima. Abra a película de proteção e deixe-a em cima do saco plástico. Pegue o endoscópio já esterilizado e coloque-o sobre a película de proteção. Utilizando a película, embrulhe o endoscópio. Coloque o endoscópio já embrulhado dentro do saco plástico, deixando o quadrado verde para cima. Localize e retire a fita adesiva inferior. Depois, dobre e cele a embalagem. O quadrado verde indica que o produto foi esterilizado. É possível colocar uma etiqueta com informações importantes no local sinalizado com um quadrado preto. Pronto! O endoscópio é esterilizado e já pode ser levado para a sala de cirurgia. O procedimento para a esterilização do endoscópio pode ser feito sobre o paciente. O médico pode monitorar o paciente. Depois do procedimento cirúrgico, o endoscópio deve ser colocado novamente dentro da embalagem plástica. Dessa vez, retire a fita adesiva superior. Novamente, dobre e cele a embalagem utilizando o fecho hermético. Vire a embalagem e, dessa vez, deixe o quadro vermelho para cima. O quadro vermelho é para indicar que o endoscópio não está esterilizado, evitando confundi-lo com o equipamento que já foi esterilizado. Agora, o endoscópio está pronto para ser transportado e esterilizado novamente. Os indicadores verdes e vermelhos são utilizados para garantir o armazenamento simples e seguro. Os indicadores rendemão dispensos para estratégizar. Legenda por Sônia Ruberti